A exposição sobre a história do rádio em Francisco Beltrão foi montada na rodoviária municipal no bairro Água Branca. A nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto com o Departamento da Cultura somos os responsáveis por viabilizar e cuidar desse espaço, sempre trazendo um pouquinho de história e envolvendo também por isso a participação da minha secretaria. No local, parte do acervo do grupo Selesc de Comunicação. A família é responsável pela primeira emissora de rádio do município, que entrou no ar no dia 14 de janeiro de 1956 com o nome de Rádio Colmeia. Ela foi decisiva em momentos históricos do sudoeste, a exemplo da revolta dos poceiros em 57. O fundador do grupo, o jornalista Agostinho Selesc, participou da abertura da mostra na manhã desta quarta-feira. É o trabalho da gente arquivando e guardando peças do rádio, equipamentos do rádio do passado, que hoje se tornou obsoleto, mas é a história do rádio que está exposta aí. E quem visitar a exposição vai conhecer a história do rádio no município e ter acesso aos equipamentos, como mesas de som, microfones, toca-discos. Aliás, falando em discos, vinil por aqui não falta. O acervo conta com mais de 300 peças para os amantes da boa música. A entrada é gratuita e a mostra estará disponível por 30 dias. É um belo momento para a população prestigiar, horário comercial, a exposição vai estar aberta, no sábado também funciona o dia todo e no domingo à tarde. A entrada é franca, tem muita história bacana aqui das nossas rádios. A entrada é franca, tem muita história do rádio que está aberta, no sábado também 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 está aberta.